Pô, tu não é aquele cara da Samambaia? O bicho é muito... Virou viciado. Dá um cigarro aí pra mim. Dá um cigarro aí. Oh, rapaz. Calma. Vou botar um cigarrinho aí, amigo. Não é aquele cara lá que... Não, não. Clube da Luta. Clube da Luta morreu. Agora tem uma parada ali. Os caras vão falar que é o clube. E aí vai rolar agora na sexta-feira uma parada aí. Um circo quebra-có. Não contém luta, hein. Jamafro é bom de vertigem.